Música É uma grande perda não só para Nápoles, mas para todo o Brasil. Alguém que fez a diferença no meio político também, como vice-prefeito, secretário de Estado, mas principalmente como pastor, como alguém que evangelizou milhares e milhares de vidas, de famílias, que esteve à frente ali há mais de décadas, de duas décadas, da Igreja Vida Nova, Igreja de Cristo Vida Nova. Então é um pastor realmente que fez a diferença, deixou um legado, e o que eu disse foi que o legado dele vai continuar influenciando as gerações futuras e que o Senhor possa consolar a sua família, que possa fortalecer, mas com a convicção de que ele cumpriu o seu propósito aqui na Terra. Música Música Música